Junto com o Cazaca foi contratada uma banda da Bahia chamada Lampirônicos. Lampirônicos? Lampirônicos. Lampirônicos. Essa banda fez um disco sensacional produzido pelo Paulo e Rafael, que foi o produtor dos discos do Cazaca. Só que o Lampirônicos não era nada. Era uma banda que estava se formando, independente. E o Cazaca já tinha nós. O Cazaca tinha 50 mil discos vendidos nas costas. E os dois foram contratados juntas. No período de pirataria. No mesmo período, é. O Lampirônicos teve uma verba quatro vezes maior do que o Cazaca para poder gravar o videoclipe deles. Olha só. Porque o Lampirônicos foi ser agenciado pela Monique Gardenberg, que era empresária do Djavan. A Sony contratou o Lampirônicos e deu para a Monique. O Cazaca não. Então, uma banda que não existia comercialmente falando, teve quatro vezes mais dinheiro para gravar o videoclipe do que o Cazaca.